Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham nas redes sociais. Amigos que estão aqui no plenário, pessoal do sindicato que está aqui também no plenário hoje, pela manhã. Bom dia especial a todos vocês. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão e já passo os trabalhos para a nossa segunda secretária, vereadora Márcia Soares, fazer a leitura da rata da sessão anterior. Bom dia, meu presidente. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras. Valda, vai dar tudo certo com sua mãe, viu? Estamos em oração. Deus à frente de tudo, viu, minha amiga? A mãe da gente é o maior tesouro que a gente tem na vida, mas ela está sempre protegida por Deus, porque mãe é sagrada e Deus sempre bota a mão para tudo, viu? Às vezes o que a gente quer não é o que Deus está programando, certo? Obrigada. Um bom dia a todos que estão aí na nossa casa, no plenário da Câmara, ao pessoal do sindicato. E um bom dia especial a quem nos acompanha aqui pelas redes sociais. Vamos lá, meu presidente. Ata da duzentésima, octagésima, primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amaranto. Segundo período legislativo, da décima quarta legislatura, aos dois dias do mês de dezembro de 2020, as nove e cinquenta estiveram presentes na sala das sessões, senador Luiz de Barros, os senhores, primeiro secretário-geral do Veríssimo, segunda secretária Márcia Soares, os vereadores Clóvis Júnior, Jailson Tavares, Maria Erivalda, Diago Soares e Valesca Rayuno. Os demais, presidente Edson Valban, vereador Adelson Martins, Edson Arcângel, Franci Mário Pereira, Gerson Bezerra, Pablo Rodrigo, Raimundo Eudócio, Raimundo Mendes e Tarcísio Fernandes, fizeram a sua participação por videoconferência. Com a palavra, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Em seguida, passou a palavra para a segunda secretária que fez a leitura da ata da duzentésima, octagésima sessão ordinária, realizada em 30 de novembro de 2020, a qual foi aprovada em única votação por unanimidade de votos, dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a falar para o primeiro secretário, que fez a apresentação do material da ordem do dia. Emenda à Lei Orgânica Municipal 17, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 98, de autoria dos vereadores Adelson Martins e Márcia Soares. Complementar 350 do Poder Executivo, 385 do Poder Executivo, 397 de Edson Valban, 405 de Valesca Rayuri, projeto de decreto legislativo 132, 133 e 134 de Valesca Rayuri, 135, 136 e 137 de Edmilson Gomes. Indicação de número 54, de Adelson Martins e Márcia Soares. Requerimentos de número 3.204, de autoria da vereadora Valesca Rayuri, 3.205 de Edmilson Gomes, 3.206 de Geraldo Veríssimo, 3.207 de Raimundo Mendes, 3.208 de Márcia Soares. Moções de congratulação 1.469 de Geraldo Veríssimo. O primeiro secretário fez a leitura do seguinte documento em plenário, para dar conhecimento, decreto legislativo 130 de autoria da presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Ficando assim todos cientes, o vereador Adelson Martins justificou sua não participação na sessão ordinária pelo motivo, perdão, de convalescência devido ao Covid-19. Iniciando o pequeno expediente, foi facultada a palavra ao vereador Francimário Chanchi, aparteado por Valban, que explicou a respeito de dúvidas feitas pelo parlamentar. Dando continuidade ao pequeno expediente, foi facultada a palavra à vereadora Valesca Rayuri, aparteada por Nino Tarcísio Jailson Chanchi e Valban Tinoco. Não havendo mais nenhum orador escrito, o presidente deu continuidade aos trabalhos, passando para discussão e aprovação do material expediente. Colocou em discussão e votação o projeto de lei 385, o qual foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Colocou em discussão e votação parecer de comissão de legislação justiça e redação final ao projeto de lei 397, o qual foi aprovado em única votação por unanimidade de votos. Projeto de lei 397. Colocou em discussão e votação o projeto de lei, o qual foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Emenda à lei orgânica municipal 17 e projeto de lei complementar 350, foram apresentados e reencaminhados para a procuradoria jurídica e para a comissão de legislação justiça e redação final. Projeto de lei 405. Projeto de decreto legislativo 132, 133 e 134, 135, 136 e 137. Além da indicação 54, foram apresentados e encaminhados para a procuradoria jurídica e para a comissão de legislação justiça e redação final. Consoante à solicitação dos vereadores propositores do projeto de lei 98, pedindo o arquivamento do projeto em prédica, desta forma, a solicitação foi deferida pela mesa diretora e encaminhada para o arquivamento. De start, foi conduzida para a primeira secretaria para as devidas providências. Com a defesa dos seus autores e o apoio dos que se associaram aos requerimentos acima citados, foram aprovados em uma única votação, por unanimidade de voto. Moção de congratulação 1469, de autoria do vereador-geral do Veríssimo, foi aprovada e encaminhada ao respectivo congratulado. O vereador Tiago Soares fez observações, reclamações e críticas quanto ao projeto de lei complementar 350. E a EME Orgânica 17, de autoria do Poder Executivo, que foi reapresentada no dia, pediu que fosse respeitado o acordo, palavra dada há quatro meses atrás para a população São Gonçalense, pedindo apoio de todos os parlamentares para respeitar o acordo e manter a humildade da casa nos termos dialogados. Em assuntos pessoais, o vereador Valbam, o vereador Xanxinandas, o vereador Raimundo Mendes, o vereador Pablo Rodrigo, o vereador Tarcísio Fernandes, o vereador Nino Arcanjo, o vereador Jailson Tavares. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a sessão às 11h15, marcando a próxima sessão para o atro de dezembro do ano em curto, sexta-feira, em horário regimental. Lavrei a presenteada que a pós-lídea aprovada com ou sem emenda será assinada por todos os que acompanham a mesa diretora, sala da exceção em senador Luiz de Barros, de hoje, de dezembro de 2020. Pronto, meu presidente. Obrigado, vereadora Márcia. Temos quantos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, e já temos cobre. Em discussão, a ata da sessão anterior. Seu presidente, peço a palavra. Corrião, vereador Jairson Tavares. Eu estava ouvindo aqui atentamente a vereadora Márcia Soares, e se falhou alguma coisa aí no meu celular, não percebi na ata. Eu só queria, eu voto sem problema, mas eu queria que tivesse, nos assuntos pessoais, tivessem colocado, falando sobre o meu aniversário, as felicitações dos colegas vereadores, entendeu? Acho que, para muita gente, pode não achar que não é nada demais, mas para mim seria importante se tivesse que registrado em ata, ok? Jairson Tavares, em assuntos pessoais, o vereador Edson Valbant, parabenizou o aniversariante Jairson, o vereador Xanchi Dantas, o vereador Raimundo Endes, o vereador Pablo Rodrigo, o vereador Tarcísio Fernandes, o vereador Marcanjo, e o vereador Jairson Tavares, em assuntos pessoais, agradeceu a todas as mensagens e felicitações pela comemoração da data natalícia. Eu só fiz... Resolvi o meu vereador. Obrigado, vereador. Ah, como eu queria ter uma filha assim. Há em discussão... Há em discussão... Há em discussão... Há em discussão... Há em discussão a ata... Em votação... Aprovado por todos... Senhor Presidente... O vereador Xanchi... Vereador Amárcia, já que ele pediu aí para registrar o aniversário dele, eu concordo que fique registrado, mas também fico que ele se negou em pagar o almoço para mim lá no Sao e Brasa. Ele está me devendo. Aproximando ele paga. Está sem assunto, viu, vereador Xanchi? Está sem assunto. Eu cobrei a galinha que era mais barata do quintal da casa dele, ele não queria mais de Sal e Brasa. Ave Maria! Então, suspensas as falas, né? Ou seja, as falas serão restritas ao projeto, né? Ao projeto hoje, ok? Suprimindo o grande e o pequeno expediente, né? Pode ser também? Isso, isso, isso. A questão da fala, né? Pode ser, pode ser também. Mas eu quero dizer... O pequeno e o grande expediente, ok? As falas são suspensas. A sessão foi só para atender o desejo do prefeito, né? O desejo do prefeito, dos vereadores, não, né? Suspenso tudo. Entender só a demanda do governo. É interessante essa casa. Não foi combinado, Adelson. Na sessão passada. O povo tem o governo que merece. Oi? Não foi assim que a gente combinou. Não combinou comigo, não. Não passou por isso. O senhor estava presente aí. Não se combinado, não. O senhor vota vencido. O senhor vota vencido. Vereador Chancho, me ajude nessa... Nessa batalha aí. Queria pedir... Passa 40, vereador Chancho. Eu queria... Tá aqui, ó. O 40 aqui. Mostra aqui, João, por favor. Ok. Vamos lá, Adelson. Eu não gosto de fugir a regra, assim. Eu acho que na sessão passada, Valban queria marcar para quinta-feira. E eu pedi a ele, que eu estava tentando me encaixar para ir para o psiquiatra ontem. Inclusive, até dizer que não consegui. Certo? Então, mas eu vou ver se eu me encaixo. Não sei nem se ele já se afastou novamente do médico, por causa do Covid, né? Então, a gente fez um acordo e quando chegou aqui no plenário, o Paixão Edmilson pediu. Diz, então, vai o seguinte, Valban, realmente não tem inscrição, como a gente combinou, e deixa só as discussões com a referência aos projetos. Vereador Adelson Martins, um cheiro no coração. Tem a cava, vai dar tudo certo. Vereador Geraldo Veríssimo, por favor, pode dar início à apresentação do material. Por favor. Oi, não, senhor presidente, senhores vereadores. E, atentos de sugestão, acho que já podem ir apresentando e já discutindo, né? Senhores vereadores, senhoras vereadoras, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, na nossa página do Facebook, todos um bom dia. Senhor presidente, material do dia de hoje trata-se da projeto de emenda ali orgânica do município de número 17, de 2020. Estabelece regras para o regime próprio de previdência social do município de São Gonçalo do Alvarante, de acordo com a emenda constitucional 103, de 2019. Isso aqui está já com o parecer da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, dando favorável, que é para a primeira votação, senhor presidente. Então, vamos lá e discutindo logo, não é, Geraldo? Eu acho que seria melhor. Até esses dois projetos seriam polêmicos, para a leitura logo dele e os outros não têm polêmica alguma? Se o senhor quiser deixar, eu já leio o que não são polêmicos? Não, pode botar o polêmico. A gente vai lendo e vai votando. Tanto faz. Então, é a emenda. A emenda não tem, eu acho que nem uma discussão. A discussão maior vai ser o projeto de lei 300, a lei complementar 350, 2020. A emenda, a lei orgânica? Sim, eu não sei. Não, vamos debater sim a emenda. Novo colega vereador Geraldo Veríssimo, quando o presidente permitir o debate, eu quero debater sobre a emenda. Então, em votação, a emenda... Em discussão, não? Em discussão, parecer da comissão. Parecer da comissão. Certo. E é pela... Qual são as... Qual são as comissões que teria que dar... Que é a adequação do projeto? Qual são as emendas que teria que dar... Aí, essas emendas é da comissão. Eu gostaria que elas fossem apreciadas... Pronto, com o parecer, após a aprovação do parecer, Raimundo Mendes, meu querido irmão, Caíma, estou aberto. se eu leio a emenda que está dentro do... A emenda substitutiva número 18. Mas o parecer submete a aprovação das emendas, não é? Se você analisar. Mas o parecer jurídico, né? É. Importante antes, não? É, exatamente. O parecer jurídico. Aí, ele submete a aprovação dessas emendas para a adequação do... Que nós abocamos o parecer jurídico dentro do parecer da comissão. Então, vamos ler a emenda, senhor presidente. A emenda substitutiva de número 18. De 2020. A comissão de legislação, justiça, redação final, no uso de suas atribuições, apresenta a emenda substitutiva do número 18 ao projeto de lei complementar que a gente está... Por isso que eu queria... A emenda é o projeto de lei, não é a mudança da lei orgânica. Que altera a lei complementar de número 53 de 28 de outubro de 2009 para modificar o regime próprio de previdência social de município de São Gonçalo do Amarante. De acordo com a emenda constitucional 103 de 12 de novembro de 2019. O artigo primeiro desta emenda, artigo 14 do projeto de lei 350 passa a vigorar com a seguinte redação. É, porque é Mendes que ele quis. Pois é, mas aí eu vou fazer o quê? O meu irmão é mais velho, eu tenho que atender a ele, mesmo sendo errado ele, mas tudo bem. A minha situação cada dia se complica mais nessa casa. Ó, Mendes, suas emendas, se ela só vai ser observada na hora da votação do projeto 350. No caso, a emenda de emenda não tem nada a ver com a alteração, é isso? É, mas... Isso, eu entendi, Geraldo. Mas, Geraldo, eu quero saber os pareceres... Tudo bem, pode... Então, eu vejo o parecer da comissão... Eu quero saber os pareceres referentes... Primeiro, duas coisas, Geraldo. Dois pontos que a gente tem que se deixar claro, pessoal, que a gente está votando aqui um projeto que vai mexer com a vida do povo de São Gonçalo do Amaranto no modo geral. Porque quando você mexe com os funcionários do nosso município, os efetivos, principalmente, nós mexemos com a vida do povo de São Gonçalo do Amaranto. Primeiro, eu gostaria de saber, vereador Geraldo Viriço, quais são as comissões que teriam que dar pareceres para... para ter essa alteração na lei orgânica do nosso município? Quais foram as comissões que deram? Certo que está aí o parecer, né? Três comissões, a gente tem que dar duas, né? Então, eu quero saber quais foram as que deram o parecer, se isso é pela continuidade, se é pelo arquivamento, porque, assim, repito, nós estamos aqui para votar algo que mexe na vida dos nossos servidores efetivos. Esse projeto chegou aqui nessa casa, foi tirado de pauta, prometeram ter uma conversa com o chefe do executivo para melhorar esse projeto. Não houve nenhum tipo de melhoria nesse projeto, né? Eles falam que é pior do que a reforma do governo de Jair Messias Bolsonaro, que tanto aqui era contra essa reforma do Bolsonaro, que é tão pior, tão malvada, do que a própria reforma da governadora Fátima Bezerra. Então, veja só, São Gonçalo do Amarano traz uma emenda para cá, um projeto para cá, pior do que o presidente nacional e o governo do Estado. Então, assim, a gente tem que olhar, eu sei que tem vereadores aqui que funcionaram efetivo do nosso município, eu quero só pedir que a gente olhe com carinho e vamos sentar, independente de ser oposição ou situação, os 17 vereadores, acho que o plenário é soberano por qualquer coisa aqui, sempre foi dito isso aqui, para a gente sentar, Geraldo, ver o que a gente pode fazer de emenda, já que quando os vereadores pediu para o chefe do executivo antes da eleição tirar esse projeto de pauta e ele tirou, que também sente com os chefes do executivo nesse intertício de 10 dias para melhorar esse projeto. Mas, de antemão, já quero saber quais foram as comissões que deram parecer. As comissões, eu queria assim que se detesse aos senhores vereadores que nós temos a mudança da lei orgânica, então vamos ter um intertício de 10 dias úteis para ser a segunda votação. Diante da mudança da lei orgânica, não é apenas a comissão de Constituição e Justiça que dá o parecer e foi dado favorável, tanto a comissão como a procuradoria desta casa, inclusive funcionária efetiva do governo municipal e no qual tem até seu esposo como procurador geral do município, como procurador conquistado. Mas aí eu não quero saber da vida pessoal dela nem do que ela funcionária. O senhor não precisa me dar essa botada não porque eu não trato o senhor bem, com muita relação e gosto de senhor. Eu também. Ninguém quer mais bem um senhor do que eu. Imagina se não quisesse. É verdade. Então eu queria assim com muito respeito a interpretação, o regimento permite que apenas a lei, apenas a comissão de Constituição e Justiça dê o parecer para a mudança da lei orgânica e assim foi dado. Para o projeto 350 é necessário, se faz necessário, e espero que os senhores deem tempo hábito, o parecer da comissão econômica, da comissão que realmente de fiscalização. É, de fiscalização. Não, Geraldo, quando eu quis falar isso aí, eu não quis agredir nem ser áspero com vossa excelência, não. Quero deixar bem claro. O que eu estou querendo dizer é que eu não me importo se a doutora Cláudia é funcionária do município, se o esposo dela é procurador do município. Eu queria que os senhores que a gente se devivesse ao... Não, por isso que eu estou tirando o Valbão e peço até que retire essa fala de Geraldo. Essa discussão eu acho que está... Por isso que eu estou pedindo que eu tire a fala de Geraldo e a minha da ata, para não constar em ata o nome de doutora Cláudia nem de doutor Arthur. Fale dela aqui como procuradora do nosso município. Eu peço a gente o parecer da comissão. Vamos voltar para o... Eu queria a discussão, seu presidente, da mudança à lei orgânica que é exatamente aquilo que refere-se à emenda orgânica 17 de 2020. Pronto, é isso que eu quero. Os pareceres são favoráveis tanto da comissão quanto da procuradoria. Tem discussão o parecer da comissão. Só um minuto aqui, presidente Valbão. Quando eu digo isso, Valbão, é para tirar, porque quantas vezes aqui a procuradora da nossa casa dá para ser de um jeito e nós vamos lá e derrubamos. Então, por isso que eu disse que o plenário é soberano. Se for assim, vai ser a vontade de um exemplo dos vereadores que são efetivos do município. Que mais ninguém deve estar preocupado com esse projeto é os vereadores que são efetivos do município. Eu não sou. Eu estou aqui de passagem e encerro meu mandato dia 31 de dezembro, a Delsa é efetiva, acho que Geraldo, Vossa Excelência, Raio Valda e Márcio, não sei se tem mais algum. Então, eu só estou aqui até o dia 31 de dezembro, então eu estou preocupado. Não, tudo bem, eu louvava a sua preocupação. Eu só estou pedindo para a gente se deter agora, nesse momento, a questão do parecer que está em votação. certo. Eu não quero ser deselegante com nenhum dos colegas vereadores. Nem muito menos eu, só estou querendo deixar claro. Senhor presidente, eu pedi para ver a questão das comissões. Senhor presidente, antes de adiantar aí a questão das votações, eu queria deixar claro que o nosso regimento, no artigo 63, ele fala justamente sobre a questão das funções, da competência da comissão de fiscalização. E eu gostaria de ler, para deixar isso registrado, que talvez, somente na fala do vereador Geraldo, pode trazer, ao invés de esclarecimento, trazer dúvidas. E aí, por isso, eu me preocupo em ler aqui o artigo, o artigo 63, que ele fala da incumbência. No seu parágrafo primeiro, ele fala da competência da comissão de fiscalização. E na linha A, ele diz assim, que o parágrafo primeiro diz, a comissão compete em especial emitir, parecer sobre, a linha A, diz, matéria tributária, abertura de crédito adicional, operações de crédito, dívida pública, anistias e remissões de dívidas e outras, que direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do município, ou repercutam no patrimônio municipal. E aí, eu queria entender que, diretamente ou indiretamente, essa questão desse projeto, eu acredito que ele tem a ver com a comissão de fiscalização. porém, respeito o entendimento dos nobres vereadores, que eu queria que fosse feito um análise sobre isso, para a gente poder adiantar com mais segurança, não é nem por questões de querer prender ou atrasar, é mais por uma questão de segurança diante desses fatos. Obrigado, presidente. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Só um momentinho, só um momentinho. Tanto o Gerardo quanto, acho que foi o vereador Edson Arcanjo que me pediu a palavra. É só para dar um esclarecimento que nós temos aí dois projetos parecidos, porém, são diferentes. Um está alterando a lei orgânica justamente para que o outro possa ser alterado. e talvez esse outro, esse segundo projeto que seria o próximo é que precise, necessite do parecer da outra comissão. Tá bom? Então, só para tentar ajudar a esclarecer os encaminhamentos aí. Tá bom? Acho que era isso. Vereador Edson Arcanjo pediu a palavra. Sr. Presidente. Por não? Srs. Colegas Vereadores, primeiro, dar um bom dia a todos. Ouvindo aqui o pronunciamento do vereador Tiago Soares com respeito à Comissão de Fiscalização e Finanças, eu quero dizer que esse projeto a gente já tem discutido ele bem antes, acho que há uns quatro meses atrás, cinco meses atrás, e a gente estava inteirado, na verdade, dentro desse projeto. que nós já discutimos, já assentamos, alguns meses atrás, e eu, como presidente da Comissão de Fiscalização, estou aqui disponível para a gente hoje discutir e a gente saber, Sr. Presidente, que isso é uma lei federal, é uma lei federal que a gente, na verdade, se você olhar bem, a gente tem que cumpri-la, na verdade. é igual como a gente, às vezes, vota o salário mínimo, já é uma lei federal e a gente tem que votar, acompanhar, se não, não é válido, na verdade, é o salário mínimo para o pessoal quando há um aumento dentro desse salário. Então, por isso, estou aqui disponível da Comissão de Finanças, que sou eu, presidente da Comissão, vou discutir sobre esse projeto de lei de 350. Vereador Valban? Na verdade, será o próximo, ainda não é esse que estamos... Vereador Valban, meu presidente. Só um momento aí, vereador Chancho, eu acho que o Geraldo tinha pedido a palavra anteriormente. É porque o que eu vou falar já vai ajudar o próprio Geraldo, porque o Geraldo hoje está meio tenso, sabe? Eu acho que tanto ele como eu esqueci de tomar nosso remédio. do meu realmente eu esqueci. Mas, deixa eu dizer a você, eu perguntei, Valban, e ele já foi um pouco... Eu perguntei se para... Geraldo, vou lhe fazer a pergunta. A pergunta que eu fiz não foi sobre o projeto. Eu perguntei se para... Preste atenção, se você ouvir minhas falhas, porque você está meio apressado hoje. Muita calma nessa hora. Você já foi por rua, par rua, calma. Nós não somos mais, não temos nem dado para isso. Veja só, o que eu perguntei, senhor presidente, é que se para ver... Preste atenção, repito e quero que fique registrado em ata. Se para ver mudança na lei orgânica do nosso município, se precisa de parecer de outras comissões. Eu não estou falando do projeto, que aí eu sei que precisa, até porque eu faço parte da comissão de finanças. Eu estou falando sobre a mudança na lei orgânica. se só comparecer da comissão de construção, justiça e redação final, está ok. Se não precisaria das outras comissões, porque se fosse o caso, a gente pararia aqui a sessão por 10, 20 minutos, meia hora, faria-se o parecer para não atrapalhar a questão do projeto. Só que assim, tem vereador que está tão agoniado, querendo aprovar algo, não sei para quem quer agradar, que não está deixando a gente nem concluir, e nem quer entender o que a gente quer falar. Acho que está achando porque eu estou na oposição, eu quero tumultuar o projeto e isso não é o caso. Todo mundo sabe minha opinião sobre esse projeto desde quando chegou. Eu disse aqui para o pessoal e não existe aqui o negócio de ser oposição, situação, volta porque eu... Não, cada um vota como quer. Eu fui aliado do governo que está aí e fui aliado do governo já empalado por outro, por quatro anos aqui no plenário e sempre votei como eu quis. sempre votei da forma, o projeto que eu vi que vinha para beneficiar o povo, eu votei a favor. Eu já votei a favor tanto na oposição de projeto desse governo que aí está, porque o projeto era bom para o povo e votei contra um dos melhores projetos que ele mandou para cá, só que dentro tinha uma pegadinha que ferrava justamente os servidores municipais e fizemos uma emenda, vossa excelência não acatou a emenda, eu votei contra o projeto. E quiser dizer que eu votei contra isso, contra aquilo, não. Eu votei contra a emenda mas pelo artigo que eu acho que era o 15º que ferrava os nossos funcionários. Entendeu? Mas disse em todo canto, votei contra e votei outros projetos dele aqui a favor. Ele mandou um projeto na semana passada aí que o Pachoa Edmilson tentou colocar e não pôde e eu votei a favor. Entendeu? Então as pessoas têm que entender, se ele mandar aqui um projeto para beneficiar a vida do povo, eu vou votar contra. se ele mandar e eu ver que vai prejudicar o povo, eu voto contra. Quer um exemplo? Aumenta a taxa de iluminação pública. Eu votei contra e era da base do governo. Mas respeito qualquer voto e qualquer colega cidadão. Era só essa a dúvida, Valbano. Que eu até peço desculpa porque ela me deixou chamar de tudo e ter perguntado. Teria sido, eu estou sem meu, meu nome, meu Deus do céu, sem meu regimento aqui na mão e disse até as meninas quando elas me perguntaram alguma coisa, olha, eu me perdi um pouco no regimento. Eu sabia esse regimento de coisa, mas houve algumas alterações e eu ainda não me atentei. Mas o vereador Tiago está aqui. Obrigado, vereador Valbano, era só para dar esse esclarecimento. Pois não, vereador Geraldo Veríssimo. Pois não, eu quero aqui, eu não sou muito que discute isso, não, eu sou um guardiã do regimento. Discórdio do vereador Tiago Soares porque em nenhum momento toca aqui em mudança da lei orgânica. Não fere em nenhum momento a questão da lei orgânica. Agora lá no projeto 350, sim, nós precisamos do parecer de vossa excelência que eu sei que já vai ser favorável, até porque não tem como e já digo que não tem nenhuma interferência, senhor presidente. Como vossa excelência já falou, peço venhas ao vereador Tiago, mas não tenha dúvida que o parecer tanto da procuradora como também do próprio vereador Tiago Soares que é desta comissão está dentro de todas as regras constitucionais, até porque eles têm responsabilidade para isso. Portanto, eu quero aqui pedir mais uma vez desculpa àqueles que discordam de mim, mas não vejo nenhum argumento que venha justificar ao parecer dentro da questão da emenda 17, ao parecer e o pedido do vereador Tiago Soares. Portanto, e o plenário, senhor presidente, ela é soberana, poderá sim derrubar o parecer e derrubar até inclusive a emenda, dependendo do plenário. Se tiver voto, você derruba. Por isso que eu falei. Por não. Então, você pode derrubar o sujeito. Assim conclui, senhor presidente. Só fazer um comentário aqui em relação ao Geraldo Veríssimo. Ele se coloca de maneira muito forte como o guardião do regimento, e eu já expliquei a ele que eu sou igual os cristãos da Bérea, sempre conferindo, sempre conferindo. Ainda em discussão, o parecer da comissão. Em votação, aprovado por todos. Dando sequência ao projeto de lei 350. Geraldo, você vai votar agora o projeto que muda a lei orgânica, não é isso? Isso. Já foi votado, não, senhor presidente? Não, foi votado o parecer. Eu votei favorável o parecer. É. Em discussão, o projeto de lei. Não, é a emenda, senhor presidente. Sim, é a emenda, é a emenda, desculpa, desculpa, desculpa. Senhor presidente. Em discussão, a emenda proposta pela comissão, não é isso? É a emenda proposta pela comissão. Isso. devido a essa questão intempestiva, apesar que já faz... voto a emenda, tem emenda de emenda, eu vou... vai a emenda, e aí eu vou... não vai... Não, não vai? Oi, pois não, valta. Não, por mim, eu tenho essa imagem, mas eu estou presente, eu estou ouvindo tudo, todas. Está certo, sem problemas também viu meu presidente eu liguei só a imagem, mas estou aqui atenta tranquilo, tranquilo eu estou achando que vocês estão fazendo é um almoço aí e daqui a pouco vão me convidar para almoçar aí estou só imaginando isso senhor presidente essa emenda essa emenda ali orgânica do nosso município que o chefe do executivo mandou para aqui para casa a gente votando nela é que vai dar direito a ser votado esse projeto que aí está, não é assim? não é isso senhor presidente? no meu entendimento sim aí no caso só está a emenda do chefe do executivo não, essa emenda não é da comissão não é do chefe do executivo não, tem uma emenda da comissão aí é essa que está em discussão agora não, a emenda que está no projeto peraí geral, desprimei geral a comissão fez uma emenda aí não, mas é, presidente nós temos também outra emenda que eu até já mandei encaminhei para o o e-mail de tudo o menino mas essa emenda sua é o projeto porque assim calma aí Val a gente votou a emenda da comissão dizendo que era constitucional a mudança na lei orgânica não é isso? para depois a gente voltar a autorização da lei orgânica é isso que eu estou entendendo? deixa eu dizer nós temos outra emenda também é o inciso 4 do artigo 98c do projeto de lei a gente está modificando a redação e bota no inciso 4 do artigo 98c período adicional de contribuições correspondente ao tempo que na data de entrada em vigor desta emenda a lei orgânica faltaria faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2 isso é questão de adequação da norma para poder conjugar uma com a outra aí eu pedi também já encaminhei para o o e-mail Túlio Taíro poderia tirar e apresentar também no caso no caso essa emenda de Mendes vai ficar igual a do vereador Tiago sim sim desculpa Mendes no caso a emenda do presidente Raimundo Mendes da comissão e do vereador Tiago e do vereador Tassilio Fernanda ela vai ficar igual a de Tiago na sessão acho que duas sessões atrás foi uma intempestiva em cima da hora intempestiva calma Mendes mas aí eu aceito aquilo era regime de urgência não calma Mendes aquilo era regime de urgência vocês hoje estão nervosos demais nervosos demais tenha calma mas aí eu aceito porque eu não sou daquele que quer quanto pior melhor ou que ontem usou um tipo de camisa hoje não quer usar mais entendeu se ontem eu pedi para 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 mesmo sendo intempestiva a emenda do vereador Tiago Soares naquele outro projeto entrar eu vou acatado de vossa excelência Mendes que ela entre a gente só precisa saber o que diz ela aqui o primeiro secretário-geral do Lê e por mim não tem nenhum problema eu não vou jamais questionar porque se há dois dias atrás eu pedi que eu aceitar a sua emenda do vereador Tiago Soares em um projeto do chefe do executivo o qual foi derrubada ninguém está dizendo aqui que vamos derrubar ou que vamos aprovar de vossa excelência se eu aceitei eu não posso jogar ter dois pesos duas medidas eu sempre disse aqui que o caciteto que dá em Chico ele tem que bater em Francisco prefiro que não bata em ninguém mas se eu aceito de Tiago porque eu não vou aceitar de vossa excelência ou de qualquer outro colega vereador entendeu tudo está só conferindo aqui porque porque eu estou entendendo aí vereador Adelso Martins que agora a gente vai votar a autorização para que esse projeto do chefe do executivo venha a ser votado na sequência não é assim Geraldo? é isso mesmo a gente está votando neste momento a emenda da nossa constituição ali orgânica do município a emenda do executivo para a possibilidade é um de emenda já foi aprovada é deixa eu para emenda de emenda é assim Geraldo inclusive eu quero aqui já senhor presidente eu queria que votasse a emenda 17 que eu vou tratar da emenda do vereador Raimundo Mendes com muito respeito a ele não mas é porque como a emenda de Mendes aqui é dentro do projeto 350 inclusive Túlio eu acho que a gente não é impossibilita de votar sem o parecer da comissão como é que eu vou votar uma emenda sem o parecer? não eu estou vendo um pessoal muito perdido sem saber o que vai votar mesmo cada um fala uma linguagem diferente Geraldo eu não estou pedindo para votar a emenda eu estou pedindo para ler a emenda ler a emenda e o isso é coisa que o Geraldo está pedindo além da emenda eu pedi para votar eu pedi para ler porque ela vai ter eu queria o seguinte discutir aqui a emenda a lei orgânica e votar aí a gente passa para a sua emenda para não assim está tendo duas discussões ao mesmo tempo aí está todo mundo embriagado sem saber o que eu estou sugerindo Geraldo é que a emenda seja lida para ter os trâmites normal que ela vai seguir é só isso porque ela não vai ser votada hoje ela vai ser lida hoje eu entendo mas é preciso que para mim ler a emenda que é para o próximo projeto ele tem que ser votada que está em discussão vereador tudo bem está certo que no caso é um projeto do executivo geral de emenda a lei orgânica viu Mendes Geraldo tem razão calma Geraldo calma é normal calma o que Geraldo quer dizer é o seguinte que a gente vote ou não quem quiser votar a favor ou o contrário a mudança da lei orgânica e em seguida ler as suas emendas que já é o outro é o projeto entendeu agora meu presidente meu ex-presidente querido do coração galeguinho dos olhos azul só para me tirar só para mim na vossa excelência três minutos para a gente só para me tirar a dúvida vereador Raimundo Mendes foi a emenda que o senhor está propondo é ao projeto de lei que altera a lei orgânica ou ao outro não é só a adequação da norma só isso mas em qual projeto da emenda do nosso projeto 350 que trata da emenda sim que trata da emenda é só para a adequação da norma por isso que eu pedi que eu disse por quê? porque aí vai voltar para a comissão para a procuradoria aqueles trânsito normal que tem só para a emenda não é para a votação não é para a discussão não é para a discussão tá bom tá bom tá bom tranquilo então vamos eu acho que o colega aí entendeu diferente é não até eu entendi também então vamos voltar aqui um pouco e discutir na verdade o projeto de lei que altera a lei orgânica do nosso município já com parecer aprovado parecer da comissão senhor presidente vamos dar uma oportunidade pode não já está em discussão o projeto de lei que altera a lei orgânica eu queria pedir aos vereadores que estão que estão na sessão mesmo que remota por gentileza que se coloque para a votação que nós precisamos entrar em votação agora portanto é necessário que todos se coloquem na tela para que a gente para que a gente possa fazer a votação Geraldo Geraldo pelo amor de Deus Geraldo eu estou aqui desde nove horas Geraldo você estava até numa reunião aí com o sindicato e eu aqui esperando é natural faz parte da democracia receber todos e a todos esse projeto esse projeto Geraldo só vem beneficiar os funcionários efetivos do nosso município eu vou dizer aqui para o pessoal vereador vereador aqui nessa casa eu respeito todos mas que tem direito de defender essa tese aí a vossa excelência que antes quando estava voltando lá atrás de Bolsonaro você já defendia certo? aí temos que respeitar a sua opinião assim como a de todos mas a sua nesse quesito aí eu tenho que mesmo eu descontando a vossa excelência como a maioria das vezes na minha opinião a vossa excelência está errado mas eu tenho que dizer fazer justiça a vossa excelência vamos a gente vai voltar o projeto que altera agora a lei orgânica é uma emenda do executivo alterando a lei orgânica que eu quero que tudo isso que eu estou falando é registrado em ata inclusive eu quero a ata e o senhor jamais vai se pegar para me entregar Xanx Oi amor eu acho assim interessante a canhota do Brasil que você está seguindo a ideia da canhota onde tinha governador do PT inclusive aqui no estado que Fatão era contra a reforma quando era senadora mas aqui ela mandou a reforma para a assembleia e eles no Maranhão no Piauí que é do PT ou no Pernambuco que é do do PSB todos que eram contra lá votaram a favor porque quando eles vão ver ele percebe que isso é benéfico para a economia do aposentado lá na frente meu amigo é diferente de discutir só quem está de fora eles que eram contra está o exemplo maior para a canhota aqui do Rio Grande do Norte meu amigo não tem diferença é uma coisa que é necessária vereador Edmilson Gomes vossa excelência não tem mais direito de falar já passou a campanha agora eu posso dizer certo vossa excelência não tem direito de falar de esquerda no Brasil porque vossa excelência foi para a rua defender o PT o PT de Heraldo Paiva o PT de Valbão o PT de Abel o PT de tantos outros viu já passou a eleição agora eu posso dizer viu desde besteira que na eleição passada você defendeu esse mesmo PT e eu passei presidente eu acho que o vereador o senhor está nervoso não ninguém está falando de eleição estão falando de votar o que é bom para o povo Valbão não não eu continuo defendendo o PT diferente eu não mudei não muito bem muito bem o vice do PT mas eu digo se der o PT de São Gonçalo não fica nada pastor eu entendo a sua defesa porque o senhor não é classe trabalhador eu sou empresário certo e como empresário o senhor não vai defender o trabalhador nunca meu Deus eu sou trabalhador desde meus 12 anos de idade que eu trabalho ô rapaz tenha paciente o senhor trabalha do lado como empresário o trabalhador do outro não eu trabalho todos os lados que se pronunciou que besteira vamos continuar com a partida de janeiro eu estou desempregado meu filho hein bora continuar com a partida de janeiro eu estou desempregado você sou empresário aceita currículo aí currículo ô chance 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 oi você vai ser sustentado pela mulher nada contra né claro ótimo eu não trabalhei eu não trabalhei essa vida todo dia apesar que eu sou honesto diferente de algumas pessoas eu sou honesto eu trabalhei muito na minha vida ralei muito na vida mas eu gosto eu não gosto não não vou mentir tem pessoas que dizem que gostam eu poucas vezes apanhei do meu pai sabe alguma mas eu eu tenho uma passagem que ele tem uma passagem que ele deu uma tapa assim nas minhas costas sabe porque foi a primeira vez que eu disse algo que eu nunca teria senhor presidente para não prejudicar o projeto e o andamento do projeto eu como me sinto impossibilitado de votar nessa nessa emenda vou me abstir certo também para não prejudicar o andamento do outro projeto mas eu vou me abstir da questão da já está em votação seu presidente está em discussão então desculpa desculpa aí em discussão o projeto de lei que altera a lei orgânica seu presidente vamos lutar para votar porque eu estou aqui agora fazendo aqui um mapa mas ainda está em discussão está contando os votos eu tenho a calma o TRE não disse que são os eleitos mas a gente vai ao banho é calma é o que? é o avô está fazendo um mapinha ali um cheiro no coração seu presidente não me dá prosseguimento está em discussão geral certo ninguém quer discutir não vou discutir porque assim eu vou não quero colocar nenhum colega e jamais aqui em dificuldade nem entrar em dificuldade então assim eu aceitei ter a sessão hoje eu pedi que fosse hoje eu vou fazer o que? eu vou me abstir na hora da votação e no projeto eu dou não é geral eu não quero criar dificuldade aqui só por criar jamais senhor presidente eu acho que ninguém quer mais discutir eu acho que quer votar senhor presidente eu estou só fazendo aqui o tem a calma tem a calma Edmilson o senhor só está igual o senhor só tem dia até o dia 31 de dezembro aqui meu amor vamos aproveitar esse tempo maravilhoso que Deus nos permitiu que a gente está aqui Deus e o povo você tem dois anos então vamos iniciar a votação todos prontos aí eu queria que quem estivesse online o senhor vai pedir para votar nominal né senhor presidente para ficar melhor isso pronto valeu presidente não estou querendo ditar a regra não vou amor tranquilo para ficar votando em votação projeto de lei que altera a lei orgânica eu me abstendo de votar senhor presidente senhor presidente eu me abstendo de votar em acordo com se Deus quiser se Deus quiser as melhorias que o vereador Geraldo Virício vai em busca desse projeto pois não vamos acordado né não porque a gente tinha um entendimento Valbon antes mais assim está melhorando no projeto eu não vou jogar isso só no colo do vereador Geraldo Virício não acho que tem que ser todos não eu estou não porque assim da forma como só para já que é para votar dizer eu voto assim só para explicar aqui eu não eu não esse projeto que está não está de acordo com a minha com o que eu acho que é correto certo e eu estava decidido a votar contra o que é que aconteceu diante de algumas possibilidades que aí eu peço até desculpa ao vereador Geraldo que eu coloquei ele ele quem é ele que teve a coragem de vir aqui para a sessão isso eu tenho que o mérito é seu Geraldo né então é isso que eu quero falar então o que é que acontece diante do do que o senhor se propôs a levar algumas opções nossas e até do próprio sindicato para ver melhorias desse projeto em respeito a esse seu gesto eu estou votando estou me abstendo de votar né em gratidão a a essa esse esforço se vai ter sucesso ou não eu não sei não tendo o meu voto é contra esse projeto entendeu vereador 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 tacio senhor presidente é só pedir quem vota a favor ou contra não precisa estar pedindo voto é não vou não 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 eu não tenho a visão geral de todos que estão aí entendeu que fique claro eu não quero constranger ninguém é porque eu não tenho a visão de todos que estão aí se fosse uma sessão normal a gente teria a visão de todos não precisaria disso entendeu é só conta deles velha do geral não está certo senhor presidente ok eu acho que todos os colegas em especial os que são funcionários públicos desta casa Valbanto e Noco Márcia Soares Valda Siqueira Geraldo Veriz Raimundo Mendes e Adelson Martins deveria ser abster de votar e melhorar esse projeto porque se a gente votar da forma que está estamos votando contra a gente mesmo então essa seria a minha opinião Geraldo você como é um porta-voz forte do governo um forte candidato a presidente que tem uma simpatia dos efetivos eu acho que você deveria realmente trabalhar para votar em defesa de você mesmo qual o seu voto Adelson eu voto comigo mesmo por minha presteira de votar vou votar contra mim presidente pois não vereador Pablo meu voto é sim ok vereador Ninho senhor presidente fazer como o Pablo meu voto é sim senhor presidente vereador Mendes você votou contra seu irmão Paulo da ambulância meu Deus do céu que amor vereador Mendes eu voto sim senhor presidente ok vereadora Márcia vereadora Val eu vou votar voto a favor por favor voto a favor vereadora Raiuri bom dia presidente voto a favor voto sim eu voto voto a favor presidente voto sim ok e aí Nilson senhor presidente eu voto a favor eu voto sim ao projeto ok vereador pastor de Nilson presidente claro que é sim presidente em favor do povo e dos funcionários do nosso município inclusive de você seu presidente que é funcionário do nosso município sim voto sim seu presidente Gerson vereador Gerson tá sem som vereador Gerson o senhor está sem som vereador Gerson tô vendo só movimento da sua boca liga o seu microfone seu microfone está desligado o microfone Gerson tá desligado vereador Gerson ninguém tá ouvindo seu som se você votar sim bota o polegar aí é o sinal que vou estar votando sim sim agora eu escutei Gerson votou sim seu presidente ok tá sim sim escutei vereador Gerson tá sim ô senhor presidente eu não ouvi o voto do vereador Gerson não vereador Gerson quer votar outra vez o vereador Gerson não ouviu eu ouvi eu não ouvi não nem eu nem alguns aqui no plenário tá perguntando eu ouvi eu ouvi sim é porque eu tô sem o som sim você vota a favor né Gerson é isso me notar aqui porque eu tô contando ouvi o vereador Gerson eu vi ele dizendo sim mas ele votou sim é o que perguntei lá é a favor ah é sim é ele não sabe não complica as coisas não vereador faz tempo que eu não vejo esse povo cara vereador Amar você tá ouvindo tô ouvindo meu presidente voto a favor ok vereador Raimundo Mendes pois não senhor presidente vota como como é como é o seu voto é a favor a alteração sim eu já vi beleza tranquilo então aprovado por maioria senhor presidente faltou vossa excelência e tacismo tacismo votou não 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 e se absteve não foi olha aí então peraí presidente vamos contar teve três abstenção é isso quatro 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 abstenções quatro aí teve quem são os votos favoráveis um dois três quatro o senhor vota como nove dez onze doze e o senhor vereador Chancho o presidente só vota pra desempatar hein o presidente só vota pra desempatar tchau vou dar contabilidade vereador o senhor é do proletariado eu não tô gostando dessa situação não é então peraí teve doze votos a favor é assim tem dezesseis vereadores não presidente que eu não tô vendo não tem dezesseis vereadores presentes calma eu tenho que tirar aqui as dúvidas tacismo tenha calma peraí tem é porque eu só tô vendo todos são presentes eu tô eu tô eu tô faltando dois vereadores aí presidente aqui na minha tela um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze só tem onze senhor presidente o senhor tem que votar tem onze não seu microfone tá no presente tem quatro no plenário tem cinco cinco onze aí dezesseis tá faltando um não tem quatro né não tem quatro abstenção e tem doze votos favoráveis sem um voto do presidente não só tem onze tem que ser doze com o dele não é doze com o dele eu tô contando aqui nós somos em dezessete só tem dezesseis presentes lá não tá todo mundo presente já votaram todos estão presentes então o vereador o presidente ele vota se ele quiser votar já existe voto favorável doze votos favoráveis e assim será aprovada a emenda independente do voto do senhor se quiser votar não 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 aprovado tá certo só para explicar não geral é porque como eu tô vendo aqui de longe agora a junho ligou agora veio tá entendendo geral agora eu tô vendo mas na hora eu só tava vendo onze agora eu tô vendo aí o doze com nós cinco aqui dezessete então o senhor presidente aprovado em primeira votação e após isso vamos ter um interpício de dez dias senhor presidente dias últimos né geral projeto de lei trezentos e cinquenta é úteis trezentos e cinquenta a lei complementar trezentos e cinquenta que aqui está a emenda de Raimundo Mendes Raimundo Mendes eu queria com muito que o senhor tivesse a compreensão em retirar essa emenda eu vou dizer por quê porque o que o senhor coloca aqui no seu artigo catorze e que dá conta da emenda o senhor tá criando um novo artigo é nem um novo artigo um novo parágrafo que a gente só tem aqui no projeto até o sétimo e o senhor cria o oitavo mas ele já está neste caso se o senhor pegar o sétimo as alíquotas é sobre o salário mínimo mas só nos proventos de aposentadoria e pensão que era a partir do salário mínimo eu queria que o senhor retirasse e agora eu vou pedir a base do governo é a intenção é o seguinte eu acho que a gente poderia fazer e o senhor logicamente o senhor retirando a emenda para ver se melhora dentro desse projeto que o senhor trata aqui dos aposentados já está aqui a nossa situação com todo o desafetivo então na questão previdenciária principalmente naqueles 60% da aposentadoria eu acho que a gente poderia ter o debate já que o projeto ele vai necessitar do parecer também da comissão de fiscalização e orçamento desta casa e a gente ia lá tentar fazer uma negociação dependendo logicamente aqueles que se disporem a fazer assim o fazê-lo comigo eu gostaria de ter companheiros nesse momento mas se não tiver ninguém de toda forma eu vou falar com o chefe executivo e falar com quem fez para que a gente possa tentar amenizar de certa forma a questão dos 14% que eu acho isso a questão linear e também a questão daqueles 60% que está lá em cima da previdência social na hora da aposentadoria Geraldo o que você está entendendo você dessa venda não o que eu estou entendendo é o seguinte está aqui no seu artigo onde o senhor coloca aqui a líquida que trata o capo e se aplica a contribuição social de servidores inativos e aposentados e pensionistas vinculada ao regime próprio de previdência social que atende-se o seguinte que já está dentro se o senhor olhar aí já está dentro do paráfroco sétimo não muda é a partir eu queria que esse benefício que o senhor está aqui que já está no artigo sétimo ele se estendesse aos outros funcionários faça o seguinte Geraldo retire a emenda e vamos estudar o projeto pessoalmente para eu lhe explicar os detalhes pronto aí a gente a gente a gente podia fazer uma discussão mais dez dias agora é não está em cheio ela pode voltar é tá certo eu com o primeiro secretário eu só posso retirar com a permissão de vossa excelência mas eu estou requerendo pronto então eu lhe agradeço e já lhe agradeço por isso e peço venhas para não ter a discussão que vossa excelência quando eu explicar os detalhes dela aí você vai entender pronto eu até que eu queria que se aplicasse a isso há também os servidores ativos geral porque isso aqui só se aplica os nativos os servidores nativos que são os aposentados e os pensionistas então a gente teria que ter uma discussão nesse sentido eu acho que a emenda do senhor é válida mas se fosse válida para todos porque dentro dos inativos já está no aqui no paráfroco sétimo do projeto portanto eu lhe agradeço a sua compreensão e desde já eu queria que conversar com com os nossos vereadores para que a gente possa fazer de certa forma olha pedir alguma coisa não custa nada porque o mais que você pode levar o não e o não você já vai com ele quando você vai pedir algo a alguém porque você não tem se você vai pedir é porque você não tem aquilo você levar o não é só o simples não mesmo geral é presidente é presidente assim eu concluo quando você for falar com o o chefe do poder executivo se possível eu gostaria de ir também é vai colocar o projeto de discussão geral ou vai tirar por não ter o parecer da comissão de finanças como é que vai ficar aí cabe ao presidente o projeto foi lido 350 porque a lei orgânica a mudança vai ter só mais uma votação assim foi aprovada uma e uma votação não é assim a primeira primeira aí tem mais uma não é isso são duas o presidente quiser dar sequência aqui e o parecer da comissão o senhor está na próxima sessão mas sim eu acho que seria o melhor aproveitável não pode haver prejuízo não geral a gente tem que ter cuidado para não haver prejuízo ao projeto não não tem nenhum prejuízo não eu acho que não no meu entender pelo regimental eu acho que não tem nenhum prejuízo ao projeto nem à discussão o que eu estou vendo é o seguinte veja bem se vocês deixar o parecer para a última hora nós vamos atravessar o natal debruçado sobre isso então eu acho que se tiver uma discussão e se der o parecer eu acho que tem que correr atrás do melhoramento do projeto de uma adequação eu acho que é o mais proveitoso e a comissão dá o parecer de acordo com a legalidade e a gente botar o parecer ou não eu 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 acredito o seguinte geral infelizmente eu quero dizer eu acredito na negociação eu não quero jogar aqui um balde d'água em cima dos nossos servidores que inclusive estão aqui mas eu acho muito difícil o chefe do executivo acatar a nossa sugestão certo até porque no dia que eu não estava lá no Iprev quando ele chegou ele deixou muito claro que não foi ele que inventou a roda e existia um acordo com alguns colegas vereadores inclusive comigo desse projeto só voltar ao plenário quando já viesse com as modificações por exemplo a questão da alíquota começar em 12% e não houve nada disso e a maioria da base já esteve com o governo para discutir esse projeto para ele poder vir aqui então não estou querendo jogar um baldeografia em vocês me desculpe mas eu estou sendo aqui muito franco muito sincero votei me abstive para dar direito do projeto da parcial autoridade na lei orgânica do município para que a gente possa vir a tentar realmente ver essas modificações mas já vi que o governo vai ter em torno de 3 a 15 votos então não acredito infelizmente que vão conseguir algo melhor certo até porque basta você ver que aqui hoje só teve 3 abstenção 4 4 abstenção então talvez só vai ter os 4 votos contrário do jeito que ele está aí ele vai ser votado mas vamos pedir a Deus que ilumine a vida do não mas tudo primeiramente Deus pois Deus primeiramente em tudo temos que votar a Deus venha dar sabedoria aos nossos colegas vereadores e que tenha um poder de convencimento pelo menos dois pontos aí nessa nessa reforma da previdência do Iprev venha a ser alterado tem sei quantos artigos que custa a gente ele acatar duas sugestões da casa que é a questão da alíquota começar de 12% inclusive quando as meninas me procuraram eu fui lá no Tixo eu deixei bem claro 11% que é o que já paga hoje a gente não consegue vamos tentar negociar e a Adelson a média também é muito marra então assim Adelson até no dia chance você já vai torcendo contra já vai jogando a toalha eu disse Adelson eu estou há 8 anos aqui nessa casa vai fazer 8 anos que eu estou aqui então eu sei mais ou menos como funciona como funciona o poder legislativo como a gente vem votando nesses últimos anos então assim não vou querer aqui colocar nem um colega vereador em dificuldade eu acredito que os vereadores vão sim falar com o chefe do executivo até porque a maioria já se comprometeu em falar mas não acredito que eles vão conseguir infelizmente conhecendo o chefe do executivo não vejo não vejo não vejo não vejo poder de convencimento nesses colegas vereadores até porque já estiveram com ele na semana passada foi sexta foi sábado no gabinete e que disse que chegou para que viesse votar na segunda-feira o qual o presidente Valban teve o cuidado tem um aqui que estamos no lado oposto na questão de pensamento administrativo não falo da cama e sim do chefe do executivo mas eu tenho que dizer que ele fez tudo para correr transcorrer nos caminhos legais que a casa realmente exige não é Valban tem que fazer justiça eu discordo mas tem que fazer justiça isso aí também até Geraldo Veríss discorde em alguns parágrafos comigo em algumas discussões mas também ele foi muito coerente nessa questão também é tanto que nós estamos hoje fazendo a sessão na sexta-feira Valban entendeu inclusive eu quero mais uma vez agradecer e deixar isso aí registrado Valban e todos os colegas vereadores aí vai voltar Geraldo para voltar Valban vai ficar como vai tirar para o outro segundo é é é é é é é é presidente não ninguém está escutando aqui ah estou a gente acabou de votar a alteração a lei orgânica né é a próxima vai ser no mínimo dia 18 é isso Geraldo é hoje são 4 dia 18 porque tem um interdício de 10 dias são úteis e na sexta-feira se eu não me engano é dia 11 é feriado então já não é então já vai para 21 é isso perfeitamente pronto até lá vai ter que votar no Natal pode deixar de votar até o dia 30 de dezembro tudo bem não tem nenhum problema não presidente o dia que o senhor convocar no meio da semana não o que eu quero é o seguinte é está faltando parecer da comissão de fiscalização ao próximo projeto não é isso é isso pronto aí nós temos aí esse interdício aí de no mínimo duas semanas para votar a mudança da lei orgânica não exatamente que uma coisa não vai valer sem a outra isso ok mas se eu não falar que tem uma coisa a você e a Geraldo aqui que eu estou sem um regimento eu estou sem um regimento eu não quero atrapalhar nada mas um exemplo se a gente não votar ele deixar para votar segunda-feira já que a gente já votou a mudança da lei orgânica certo com os pareceres das comissões para não ter nenhum questionamento depois eu não sei se eu estou ajudando vocês eu estou prejudicando votamos uma vez segunda-feira certo quando for com dez dias a gente volta a segunda votação da mudança da lei orgânica a gente não pode fazer duas sessões pronto votou vamos supor que seja na segunda-feira segunda e quarta e voltar as outras duas sessões que faltam eu acho melhor para não ter nenhum questionamento depois o senhor presidente só pois não geral no artigo 101 do nosso regimento que a nossa constituição eu sou defensor dele inclusive para nesse momento essa proposição só pode ser votada com parecer e espere que segunda-feira pronto é isso que eu estou é por isso que eu estou fazendo essa conta aqui para a gente não ter problema pronto e atropelar ninguém de fazer a coisa sem que dê para que dê para todo mundo pronto então eu queria pedir para a gente retirar não é isso geral daí esse projeto que está aí na verdade ele nem entrou em pauta ainda que não foi dito não ele entrou só foi lido mas não foi discutido ainda foi discutido sem ser discutido porque não era para é exato exatamente pronto então eu queria pedir para retirar e a gente fazer a apreciação dele segunda-feira com o parecer para a gente não ter programa de questionamentos futuros senhor presidente pois não nesse intervalo aí desses dias aí vamos ver a possibilidade o pessoal aqui do sindicato representando os funcionários ver se tem um entendimento com o prefeito ver se a gente consegue melhorar aí essa alíquota principalmente naquela funcionária na média dos funcionários que ganham pelo menos salário mínimo é isso a questão maior que nós estamos aqui discutindo nesse projeto então eu espero a sensibilidade não só dos colegas da casa também como do executivo para que esse entendimento seja feito da melhor maneira possível para que todos os funcionários saiam ganhando e a casa também era isso que eu queria deixar esse registro senhor presidente tudo bem vereador tacito eu sempre é sensato ok geral então vamos vamos retirar esse projeto para que próxima sessão ele já volte com o parecer da comissão e aí eu peço a compreensão do vereador Tiago vereador o chance vereador Nino acho que são os componentes da comissão não é isso senhor presidente também chamar a atenção das comissões a respeito da lua sim também que são três rotações e que até agora os senhores não como sou relator das duas comissões às vezes fica sobrecarregada mas a comissão de construção tem dado sucesso aí de trabalho só a comissão de fiscalização é que está precisando dar uma ajustada Nino vamos fazer o seguinte segunda-feira de oito horas da manhã aqui na câmara para a gente fazer o parecer porque esse projeto aí já é um projeto que requer um cuidado maior claro todos os projetos mas essa aí aí vocês se combinam aí tá bom pronto porque Nino não responde no whatsapp mais a gente fala isso viu Nino mas o senhor hoje são quatro há vinte dias atrás o senhor também sabia os caminhos o que é que está acontecendo que se aprendeu os caminhos foi quem você o senhor vossa excelência tchau vai geral continuo senhor presidente dando continuidade projeto 385 altera a lei municipal mil cento e noventa e sete e adota outras providências que é aquele projeto que está em terceira votação alteração do conselho da mulher por não em discussão em votação aprovado por todos em terceiro e último né geral terceiro e último votação senhor presidente ok obrigado pode dar continuidade para a segunda votação senhor presidente projeto de lei trezentos e trezentos e noventa e sete denomina anexo da câmara municipal de senhor Gonçalo do Amarante localizado no centro deste município de deputado Gilberto Tinoco para a segunda votação senhor presidente ou não em discussão em votação para saber quem é Gilberto Tinoco é meu tio mas daqui a pouco estou desocupado tacito só a figura tacito vereador Adelson o deputado Gilberto Tinoco foi autor da lei que emancipou pela última vez o município de São Gonçalo do Amarante inclusive esse essa informação está no nosso site o site da câmara tem uma parte do histórico do município de São Gonçalo tem essa informação ok inclusive a emancipação política é semana que vem dia onze é novo é dia onze estamos fazendo sessenta e dois se for do seu interesse eu vou votar se não for meu besterio de votar eu não conhecia essa história aí não se o senhor pedir esse voto eu lhe dou se o senhor não pedir eu vou me abixer de votar por favor não pode isso não Adelson é meu tio e primo de volta pronto olha aí olha que reforço aí eu ia sugerir outro Pinoco para votar mas eu vou lhe atender o senhor entendeu o que eu quis dizer ah Geraldo já que já que é do senhor presidente Valbanco em votação eu vou votar a favor ok ok em votação aprovado por todos é senhor presidente para apresentar projeto de lei 406 de 24 de novembro de 2020 institui a campanha municipal de educação e conscientização anti-aborto e adota as providências da vereadora Raíl de Protássio apresentar né apresentar ok senhor presidente requerimento sobre a mesa eu vou ler todos e a gente vota todos do mesmo jeito todas as exceções ok requerimento 3.209 solicita estudos para viabilizar o calçamento da rua 8 8 8 8 no loteamento Ravena no bairro do novo santo antônio da nossa vereadora marcia soares requerimento por favor oi dê uma lida novamente desse requerimento por gentileza doutora marcia a senhora solicita calçamento da rua 8 no loteamento Ravena novo santo antônio neste município pronto esse requerimento tá errado viu esse é o mesmo requerimento da sessão passada que é a conclusão do calçamento da rua buriti eu já falei umas 300 vezes sobre esse nome aí mas tá complicado de entender é calçamento da rua buriti porque o Ravena todinha calçado já só tá faltando essa rua buriti pronto deixa que venha por típico que pareça vereadora mas essa rua deixou de existir tem um projeto de lei denominando o nome dessa rua mas os projetos de lei que a gente faz nesta casa tem um nome de rua o prefeito só é só aprova aquilo que ele quer né então essa rua praticamente faz tempo que deixou de existir né mas eu acho que ele não não aprovou não continua o nome buriti é que nos papéis é que nos papéis de lá ainda tá buriti eu me informei que é a rua da lateral da madeireira né Adeus é pronto aí faça assim Geraldo você retira ele aí e eu entro com dois requerimentos na próxima sessão está retirado quero falar com a senhora quero falar com a senhora hoje ainda tô aqui na câmara eu e Getúlio esperando é tô aqui na câmara esperando Getúlio tá aqui é sério os três vereadores do MDB 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 de Rigal Valtinho requerimento o senhor presidente três mil duzentos e dez solicitando ao poder executivo celeridade na execução dos serviços de atendimento do ônibus odontológico na comunidade de Xande Moreno vereadora Raio de Brotácio requerimento três mil trezentos e onze solicita estudos para viabilizar a complementação do calçamento em parelepípto na rua Concórdia Conjunto IPE vereador Raimundo Mendes Requerimento três mil trezentos e doze solicitando o poder executivo junto à Secretaria Competente do Saneamento Basta Rua Santa Bárbara no loteamento lá no Novo Amarante do meu querido vereador Faixão Edmil Requerimento três mil duzentos e treze solicita ao poder executivo retirada de lixo e em túnel na rua Boa Vista na comunidade da Serrada do vereador Pablo Rodrigo meu amigo do MDB e assim senhor presidente conclui os requerimentos vereador Geraldo Veríssimo em discussão todos os requerimentos lidos em votação aprovado por todos moção de pesar senhor presidente moção de pesar pelo falecimento do excelentíssimo senhor Edivan Macedo de Melo da vereadora Raiuri Protasio e com essa moção encerra-se o material do dia de hoje senhor presidente pois não vereador Tassi eu pedi a subscrição nessa moção o Leão por não por não por não em discussão ok vereadora Raiuri ok presidente ok ok entendido 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 em votação aprovado por todos senhor presidente me permita duas colocações antes do senhor encerrar mesmo tendo suprimido o assuntos pessoais não eu suprimi só o pequeno presidente era para agilizar a apreciação do material assim o assuntos pessoais está mantido terminou as votações presidente terminou o assuntos pessoais agora não eu só queria fazer só um resisto Adel só me permita fazer um resisto aqui da presença do plenário aqui do vereador eleito Getúlio Maciel cara que a gente trabalhou muito tempo ali no Demutran há uns seis anos atrás né Getúlio e colocou o seu nome à disposição e o povo e o povo aprovou com mais de mil e quinhentos votos não é isso mais ou mais de mil e quatrocentos votos parabéns Getúlio para você e para a família e para todo mundo peço a palavra seu presidente são os pessoais depois que eu falar você fala eu também eu também eu também é verdade vereador Adelson com a palavra não dou a palavra a ninguém do regimento bota o marão já eu vim pedir eu sou presidente a palavra que acontece ninguém fala ninguém toma frente dele é para atender Getúlio aqui que é o meu partido gostei obrigado a variadora que vai assumir meu lugar aqui a partir de janeiro que é campeã aqui em votar dia tal dia daquilo semana tal semana daquilo eu queria que ela assinasse comigo para a próxima sessão a gente criar a semana de conscientização do voto livre esse é o voto vendido descaradamente como teve alguns vereadores que comprou o voto nesta eleição não me provoca para não dar nome dos bois então vamos criar a semana do voto consciente está precisando e eu queria assinar com a minha amiga vereadora Raíssa Protasso essa é uma das colocações a outra aproveitar o momento presidente hoje é o aniversário da grande deputada estadual Cristiane Dantas a maior deputada estadual que aquela assembleia já teve principalmente defende a classe feminina com unhas e dentes então é entrar na próxima semana com é uma moção de parabéns para a deputada Cristiane Dantas né a única deputada que teve coragem de vir em São Gonçalo defendeu o seu candidato a vereador e isso me orgulha muito então aqui queria deixar as minhas felicitações a deputada Cristiane Dantas pela passagem do seu aniversário e sei que os caras gostariam muito de ter uma deputada atenciosa e presente igual a que eu tenho então na hora de você escolher o seu próximo deputado pense duas vezes para você não passar o que passou nessa eleição e outras eleições tá certo então obrigado presidente e queria que a assessoria da vereadora porque a caminha não está vindo da vereadora para a gente dar entrada na próxima semana a semana do voto consciente eu não vou estar na casa mas eu vou ter a oportunidade de participar dessa semana senhor presidente peça a palavra assuntos pessoais ou não assuntos pessoais para agradecer muito a Deus estar aqui mais uma vez agradecer a presença de Getúlio Maciel foi o campeão de voto no MDB mas já é adeus tapinha dessa aí eu também vou pedir que vocês legisem em causa nossa do caso o caso a própria o dia do ex-vereador aí Valban ei mas agora Valban eu ontem não teve sessão mas eu queria aproveitar aqui para parabéns na próxima sessão vou protocolar moções de parabéns para Evaldo Braga que aniversariou ontem Mada Calado que eu senti falta de pedido aqui de moção de parabéns para Mada Calado ninguém colocou Wanda 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 Milena Carles esposa do nosso amigo o poeta teve também Jânio é não Adelson porque você só entende o que você quer entender se você prestar atenção no que eu estou falando vossa excelência vai entender então assim próxima sessão vou protocolar vou protocolar também a moção para meu amigo Anderson Lopes vereador eleito em Natal meu amigo Anderson Lopes meu parceiro e já deixar aqui seu presidente o convite aos 17 vereadores os eleitos os não eleitos os 17 companheiros que faz aqui tem uns que faz oito anos que está aqui dividindo o plenário conosco que dia 8 de dezembro vai ser o nosso culto de agradecimento a Deus com muitos louvores na direção de Joais Pachor Joais vai ter banda renovação Augusto Silva Fábio Medeiro e banda Raio de Luz Alice Maciel e banda Pentecostal um louvor lá a Deus para agradecer então já fica o convite a todos os colegas vereadores a toda a população do São Gonçalo do Amaranto e dizer a Deus Martins tenha muita calma muita calma nessa hora falta quantos dias hoje é quanto Valbão hoje é hoje é quatro só falta 26 dias né para encerrar o nosso mandato aqui nessa casa mas foi oito anos a Deus de muito aprendizado aqui né e você se atentou a um pedido de moção de Mada Calado né eu fiquei me lembrando aqui de Geraldo quando fala nos ex né ex né então assim em 2013 choveu de moções de assinatura né para Mada 2014 2015 2016 2017 2018 2019 já aí 2020 eu vou protocolar viu inclusive eu já brinquei velho do chão esquemada calada diferente do pai dela ela não guarda ódio não ela manda um dia pra mim feliz ano novo feliz natal eu apenas quis brincar mas eu achei que você tava abrindo uma porta aí pro governo não era que lembrou de Mada Calado mas chance aproveitar a oportunidade nesses 26 dias que faltam ainda vão fazer muita raiva aqui a gente nessa casa se não sofrer do coração não vai morrer não vai sofrer vai morrer e aproveitar dizer o vereador Valbão presidente dessa casa que eu vou fazer associação dos ex-vereadores viu a gente não vai ficar morto não a gente vai cobrar ó Valbão eu tava pedindo eu tava pedindo eu tava pedindo pra aprovar o dia do ex-vereador né aí a Delce já vinha aqui a Delce Mada realmente ela é uma pessoa manda todo dia praticamente bom dia pra mim também então assim inclusive quero fazer essa eu faço questão dessa ela é gabiru mas ela não é não eu faço eu faço questão dessa assinatura dessa moção do parabéns ter a sua assinatura se for pra fazer raiva o pai dela eu assino com as duas mãos e ao prefeito também que eu sei que ele não gosta dela mas ele não gosta dela porque ela é verdadeira Valbão eu agradeço realmente aí desculpe se eu tentei interromper alguma coisa ou dei trabalho na hora da votação Valbão porque eu só queria que ficasse tudo como realmente diz essa casa na legalidade então por isso que eu pedi se realmente precisava do parecer porque eu entendia você é o franco com vossa excelência que é o honesto com vossa excelência eu entendia que precisava do parecer da comissão de fiscalização certo mas aí o outro vereador foi sugerir o artigo que precisava e sobre a lua Tiago Tiago disse alô pensei que era alô fica quieto aí então obrigado senhor presidente um cheiro do coração de mim se você quiser fazer uma hora quer falar mas eu ainda vou dar uma alfinetadazinha eu já entendi parabéns que o senhor hoje não está de máscara azul não viu já deu um passo tá virou a máscara azul viu senhor presidente assuntos pessoais só para agradecer a Deus né e o moído o moído do vereador chão está melhor do que o moído do alemão agora criou uma base mas é lá em toda semana estão os dois só para dizer da alegria hoje também de hoje estar completando o ano nosso amigo Francisco Candé é Tico de Gogó Pedro Gogó está completando hoje vou entrar com emoção na próxima segunda-feira que vai ter a sessão não sei se é segunda Tico está completando hoje vou lá ver se ele está em casa para dar um abraço nele se tiver a gente toma se for beber me chame e dizer da alegria é do dia de hoje estou me recuperando ainda do do fato ocorrido lá em casa estou ainda um pouco assim com insônia assim mas e aos poucos nós vamos levando e fortalecendo a nossa caminhada obrigado senhor presidente se quiser fazer comigo a moção de Tico fica aberta e a gente esquece nós dois juntos eu sei que você gosta dele é amigo nosso jogou no seu time e era exatamente obrigado exatamente quero assinar com certeza então você vem me encaminhar aí a moção tranquilo Tico é um cara bacana demais e como você relatou aí já é amigo nosso onde a gente se encontra é o senhor dessa moção ainda assuntos pessoais então não tem não tem mais ninguém a usar é assuntos pessoais gostaria de encerrar a sessão marcando a próxima para segunda-feira em horário regimental um grande abraço a todos boa tarde vamos todos com Deus e bom final de semana a todos a todos a todos E aí